Fala aí cogumelos, tudo beleza aqui? Fala o seu amigo e amigas, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin 3 Deluxe, jogo exclusivo do Nintendo Switch. Galera, faz muito tempo que não trazemos vídeos desse jogo, eu trouxe muito do modo história e das histórias paralelas e hoje nós vamos ver o modo missão. Se você gosta desse game, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha pra ajudar o canal, se inscreva se não for inscrito e clique no sininho pra ativar as notificações. Nós vamos aqui de missão, tá? Vamos aqui nas missions, nós temos três tipos de missão, nós temos colete tesouros, batalha contra inimigos e vença chefes. Nós vamos no coletar tesouros e das que eu já fiz aqui, que eu fiz isso aqui em lives na Twitch, nós temos essa missão de Rust Yard que eu ainda não concluí. Então vamos lá, aqui basicamente eles vão nos dar Pikmin prontos, tá? No campo e você vai ter que coletar recursos que são as frutas, né? Para poder aí nos dar bem. No caso aqui nós vamos estar divididos entre dois Pikmins, dois grupos, né? E nós vamos ter que fazer com que eles se integrem de alguma maneira. Pra isso nós vamos ter que derrubar esse paredão de explosivo. Então eu posso pegar aqui a Brittany, eu posso puxar pra cá, posso detonar esses caras bem rapidinho. Cuidado pra eles não te amassarem os Pikmins. Pronto. Não é pra carregar nada ainda, nós vamos chamar esses outros e vamos detonar aqui. Ó, plantou os Pikmins de volvo, tem que desplantá-los. Não, deixa eu... Deixa eu desplantá-los. Vem o Pikmins. Todos comigo, todos comigo. Vamos ver o que a gente consegue abrir pra cá. Ó, já chegamos aqui no ponto que a gente precisava. E ali nós vamos ter mais inimigos pra derrubar. Tá, vamos pra cá. E nós vamos cavar com aqueles bichos ali. Esses aqui sem Pikmins de pedra é praticamente impossível, pessoal. Praticamente impossível. Bom, eu vou deixar vocês levarem isso aqui. E vamos mandar os Pikmins amarelos cavarem aqui. Isso aí. Perfeito, beleza. A gente já detona aquele cara no caminho. Isso. Pega ali. E vamos quebrar aquilo ali. Vamos deixar eles quebrando. Vai ser um pouquinho demorado, mas vale a pena. Aí eles vão trazer os explosivos que a gente precisa, né? E justamente com esses explosivos a gente vai abrir o caminho direto. Então olha só. A ideia é jogar os Pikmins ali, ó. Prontos. Ó, trouxemos três explosivos. Que eu acho que é exatamente o que a gente precisa pra abrir o portão. Deixar os Pikmins começando a construir ali. Isso é ótimo. Eles já estão pegando jeito. E agora um ali. Espera a explosão. E agora dá pra botar dois de uma vez, eu acho. Pronto. Liberou tudo. Tendo tudo liberado, fica tudo muito mais fácil, pessoal. Nós vamos pegar aqui. Nós vamos liberar a passagem aqui. A gente perde muito tempo. A gente usa muito do nosso tempo, né? Pra poder fazer os caminhos. Mas se a gente não fizer, a gente vai se ferrar muito. Tá? Então aqui nós já temos como passar pra cá e descer bonitinho. Descer bonitinho é simples. Olha só. Oi. Perceba aí. Ou não, ou não, ou nada, cara. Tá tudo certo, tá tudo certo. Fica tranquilo. Isso, quebrem ali. E que isso? Peguem aquilo ali. Isso, vai carregando. Eu não sanhei pra onde é que eles vão levar. Eu tô meio preocupado com isso, na verdade. Acho que eles vão ter que passar pra essa criatura aqui. O melhor mesmo é jogar os Pikmin's amarelos, que essa criatura não tem como ferir eles. Né? Eles são Pikmin's que são imunes à eletricidade. Esse bicho mataria qualquer outro Pikmin que eu tenho, né? Ó. Faltou até Pikmin de tanta coisa que tinha pra carregar. Ah, mas tem Pikmin lá atrás, né? Ai, que burrice, velho. Eu deixei umas paradas aí. De burrice mesmo. Temos três minutos ainda e tá tudo aberto. Será que eu consigo jogar os Pikmin's de pedra lá? Consigo. E mais um aqui. Beleza. Vai começar a somar o dinheiro ou alguma coisinha que a gente já tem, né? Eu tenho que pegar aquele montarel de Pikmin que tá lá parado sem fazer nada. E vamos ter que levar pros objetivos. Tipo aqueles ali, ó. Que são os vagabundos, ó. É vagabundo, rapá. Não, ajuda aí. Ajuda ali. Deixa eles levarem tudo. Isso. Garoto. Atravessa aqui. Nós vamos ter que atravessar pra lá. Infelizmente não deu pra dar uma volta mais fácil, né? Três Pikmin's aqui. Três Pikmin's aqui. Três aqui. Não pode ser mais ali. Não tem problema. Pronto. Tá. Com isso eles já vão levando. Eu posso procurar se não tem mais alguma coisa secreta aqui, ó. Aqui desse outro lado... Tem uma paradinha. Tá. Pegue esse negócio dourado. Eu joguei o cara, né, velho? Então tá, né? Tá. Tem mais um dourado escondido lá pra trás. Mas o engraçado é que a gente não tá achando as coisas que valem muito mesmo, né? Olha ali onde é que tem uma. Tá aqui. Deixa eu tentar mirar. Pegue ele. Isso. Tragam isso aí. Pikmin's de pedra. Venho aqui. Estoura isso aí. Olha que bonito, né, cara? Eles são tão fofinhos. O Pio é tão fofinho. Queremos você também. Vale pra ser de mais Pikmin's, né? Vou ter que trazer mais Pikmin's de outros cantos. Tá bom. Vamos lá. Estamos quase no bronze. O bronze é o mínimo pra gente passar. Tendo bronze, a gente pelo menos adquirir aí o mínimo necessário pra poder ter a missão aprovada. Bem difícil essa missãozinha, cara. Eu achei bem complicada. Vamos ver se os Pikmin's vão conseguir fazer alguma coisa pra gente. Mas os Pikmin's amarelos lá, acho que nem fazer nada, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui. Vai, Pikmin's! Isso! Acho que vai dar tempo. Acho que em 30 e poucos segundos chega. Isso, vão ali. Aqui a gente não tem que se preocupar em levar todos os Pikmin's não, tá, galera? O importante é só levar os recursos. Se der, vai dar no limite, cara. Porque eles demoram muito pra carregar. Eles estão levando ali uma laranjona. Vamos, Pikmin's! Vamos! Vai! Não vai dar tempo. Eles não vão chegar. Nem ferrando. É, ó. Vai faltar um segundo. Meio segundo. Mas a gente foi bem. A gente foi bem. Valeu a pena. Valeu a pena. Nossa, eu nem vi uva pra pegar, velho. Fala ali quantas uvas você pegou. Não vi. Vamos, ok. Bronze. Pelo que nada. Vou dar um save aqui. É um save bacana, um save bonito, um save esperto. E agora vamos ver aqui o que nós temos. Batalha contra os inimigos. Vamos enfrentar esse aqui. Frente os inimigos, né? Vamos pro cursor da criatura pra ver quantos pontos vale. Tá bom. Ah, aqui nós vamos ter que eliminar criaturas realmente, pessoal. Olha só. Tem que começar a dar um pluck aqui. Eu posso até interromper esse meu pluck. Interrompe o pluck. Interrompe. Eu quero que vocês levem isso aqui. Isso aí. Essas criaturas eu consigo lidar, né? Vem comigo. Quase 15. Ó, não precisa nem levar. É só eliminar a criatura. Pega ali. Explode aí. Valeu 50. Tá bom, valeu 50. Tem mais um explosivo ali. Vocês podem levar tudo se vocês quiserem, né? Vocês estão ligados. Pronto. Estão levando. E aqui nesse canto, o que nós temos? Temos uns piknins amarelos. Não são muitos. Eu não sei quantos pontos eu preciso, né, cara? Tem 22 criaturas sobrando aqui no mapa. Vamos começar com essa aqui. Que a gente só pula. Já vamos detonar aqui. Só tem um bicho enorme ali. Corre, 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 corre. Um já morreu. O bicho tá vindo pra cá? Eu vou me esconder atrás do bagulho, velho. Não, com essa tropa não dá, velho. Enfrentar um cara grande desses com essa tropinha aí que eu tenho não dá. Vamos lá. Vou mandar um plunk e libertar mais uns exércitos de piknins aqui. São 19 criaturas sobrando. Eu tenho poucos no campo, cara. Isso é mal. Tá. Vocês poderiam carregar esse cara aí também, né? Carreguem aí. Eu quero ver o que mais que nós temos aqui. Ai, eu usei meu explosivo nele. Deu todo nenhum monte de piknins, meu. Eu fui muito burro. Ainda bem que eu tô trazendo mais piknins aqui, cara. E eu nem sei se essa criatura contou, tá ligado? Pra pontuação. O que vocês podem ficar fazendo enquanto eu arranco as coisas, velho? Vocês vão levar isso aqui também. O borboleta saiu voando, né? O borboleta é esperta. Mais inteligente do que eu, né? Sacrifiquei metade do exército. Uma bomba mal colocada. Parece guerra mesmo, né? Então, o capitão foi colocar uma bomba e a bomba acabou saindo pela culatra. Quem é que fala isso? Quem é que fala o tio saiu pela culatra? Ninguém. Ninguém. Ninguém fala isso. Tá. Vamos lá. Temos 18 ainda. Vamos deixar os bichinhos ali. Beleza. Dá pra detonar aquele ali. Não, aquele ali já tá detonado. Falta aquele ali. Isso. Abra essa porta. E eu vou trazer os piknins amarelos pra cá. Vai todo mundo. Você tem que ir jogar junto, cara. Se vocês não jogarem junto, vocês vão perder. Eu digo isso. Nós vamos ganhar o jogo, cara. Só acaba quando todos os piknins caem. Tem mais bicho grandão lá, né? Seria bom dar uma driblada e pegar as bombas que eles têm, velho. Isso seria excelente. O bicho é enorme. Daquele ali deve valer muito o ponto. Será que eles vão conseguir liberar tempo? Ele tá pisando no chão ali. Vamos, pessoal. Eles demoram pra abrir as coisas, hein? A preguiça mandou um abraço. Deixa eu preguiçar. Deixa eu preguiçar. Deixa eu preguiçar. Me picando aqui. Eu vou ter que enfrentar os caras. Senão vai dar tempo. Se eu não quebrar isso aí e enfrentar o vacilão ali... A gente vai, inclusive, perder. A gente vai, inclusive, perder. Foge! Perceba! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O bicho não toma dano. Vamos lá. Subo pelas pernas. Pelas pernas! Ah, velho. Bicho cabeludo, pernudo. Eu não sei se vai dar, cara. Muita gente morreu ali. Pior que aqui. Se eu jogar pelo safe, pelo seguro, tá ligado? Até dá. Tem mais gente aqui. Acho que vale a pena, cara. Vamos lá. Vamos lá. Bom, consegui a prata. Esse aqui grandão não... Não tive nem chance, cara. Não tive nem chance. Mal acostumado. Você me deixou... Você me deixou... Mal acostumado. Você me deixou... Perceba! Quebra ele! Quase fizemos prata, hein? Mesmo com esse desempenho horrível. Esse aproveitamento horrível que eu tive das tropas. Vamos lá. Pronto. Quase prata. Tá ok, tá ok. Valeu a pena, valeu a pena. Fomos bem. Assim, não foi nós. O cara jogou muito, mas fomos bem. As borboletas contavam, olha só. Não percebi isso. Ah, mas o grande só valia 100. Nem valia a pena ter esforço pra carregar o grandão. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Boop!